Qual é esse será? Esse é o meu Acho que é o meu Estamos indo para Florença Mostra o jeitinho aqui Em coras de estrada Acho que vai ser muito diferente daqui Será que vai ser mais? O que tu acha? Vamos lá, tua expectativa Eu acho que vai ser um lugar sem graças É bonito, provavelmente é bonito Mas para mim, não sei lá É um lugar O pessoal gosta de ir para comer Verenógeno E visitar os pontos turísticos Ah, isso é mais Comida e história, né? Acho que vai ser bonito isso Falar que é bonito por causa da história Mas não sei, né? Também dá comida que é muito boa, né? Claro Comida é boa em qualquer canto Ah, não é não Não é não Comida é boa em qualquer canto daqui Onde que a gente estava aqui? Ah, vou falar que sim também Ah, mas não é toda comida aqui que é super bonita Pois é Ombro falou que ali na frente é um forte, né amor? É, eu fico meio famoso aqui Forte de parte Me dá para ver o vídeo Olha o mundo Onde que a gente estava aqui? É Jenova Já? Jenova Já? Nossa, você não consegue ver porque está muito simples também Parece um... Eu queria ir lá em cima, né amor? Mais ou menos, né? Parece Nossa, que linda aqui E morava fácil Vi, abaixa um pouquinho Nossa, aqui é muito bonita As árvores estão... Parece que tem alguém já com Olha, Portofino aqui Aqui tem bastante pé de oliva Eu também estava comentando para eu abrir aqui Lá onde a gente está Não tem pé de oliva Porque eu acho que é muito frio E... Aqui é tudo É Tá, então Não é pé de oliva, não é pé de oliva? É, as pessoas que são Ah, tá, é verdade Desculpa, hein Aí... E aqui é cheio Porque de certo é mais quentinho, né? Porque aqui não tem neve em volta Nossa, aqui tudo é oliva, né amor? Acho que é, né? Não, não É? Olha que tamanho E dá para ver que está muito longe Isso aqui Deixa muito mais bonito Deixa bonito, né? Olha então lá, gente Ela é branca Ela é branca, mas não sei se é neve aquilo ali Acho que não é neve Parece uma extração de sal Esse negócio, né? Nossa, é muito branco Sei Lá é diferente De tudo que eu já vi A gente descobriu o que é, gente Olha aqui Cheio de pedra Não sei se vocês conseguem ver O Brê descobriu Tudo empresa de mármore Mármore Porque é muito branquinho E é só na base Porque lá em cima, olha lá Não tem neve Eu estou achando estranho Aqui é tudo A extração Paramos Toscana, pessoal Olha a linguiça toscana Aqui é um acidente A linguiça toscana Ai, meu Deus Abriu melhor A dupla e chão O fogão só está chovendo, né? É Falta ainda 36 minutos O que eu fui inventar, né? Mas a gente está dando um rolê Olha a lesão, né? O lugar escrito prato ali Prato Prato? Uhum Prato, ouve Ou peste Aqueles lugares que vende prato, né? Na BR E o lençol, toalha, calcinha Ai, escancinha Cristais Campo de liga Cristais cisne Calcinha Por uma Cueca Cinco cuecas Por cinco reais Bota o papelzinho Chegamos em Firenze Quase me matamos Tinha que inserir o cartão, né? Na maquinha Não estava funcionando Aproximação Eu acho que Deu bastante, né? Por uns 50 euros Daí Pra cá, né, morena? Então, vamos lá Então, tá Pegou Vai ser bem no centro, né, Brê? É Bem no centro histórico O Brê falou que aqui lembra Curitiba Tu sabe se pode até lá? Não Como é esse negócio de Achar pra botar o sancionamento A gente não sabe se pode botar aqui Ou não pode O que que tem que fazer Vamos O sancionamento pago É pago? Com certeza A gente vai até lá e ver com ele Onde que dá pra botar Foi o maior trabalho Vou deixar aqui A cada hora é uma caixinha de surpresas Calço E como que a gente ia entrar se a gente não tinha chave? Mas agora tá fechado Estamos num restaurante aqui Que se chama Gusto Léo Né, Vi? O primeiro restaurante que a gente viu na esquina, né? A gente morou que tá morrendo da fome O Brê tá editando ali o negócio E a gente pediu duas margueritas Pra experimentar Pra ver se é bom Porque a gente não sabia Que restaurante a gente ia Aí A gente ia ver se uns vídeos, um tiktok, né? É bom? Eu gostei Tomou, né? Tomei É bom, né? Tem uma vitamina aí É pra ser um abacaxi, né? Junto, né? Com um peda, né? Você não achou? E daí Agora a gente achou o vídeo no tiktok O do sanduiche ali Aqui, né? Ah, do sqlish? É verdade Ficava 270 metros daqui, amor É a mesma coisa, viu? Eu tô tomei já Olha só vocês Tomaram quantos Bonito, né? Bonito, né? Fala que a pizza é no forno a lenha Olha isso, gente Eita, nós Pode puxar Puxa Isso Vai, 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 vai Três anos depois Eu vou comer a minha, tchau Prova vocês Dá teu veridito Boa, né? Saímos da pizzaria E deu 35, né, mãe? Duas pizzas e os 31 31 Eu vi 35 Num painel ali do cara Mas tudo bem Lindo Vai na frente Que linda Olha, amor Pizza napolitana Desse lado de cá Essa daí, amor Tem uma filhinha? Cuida da bike Cuida da bike Cuida da bike Cuida da bike Que tem, né? O cardápio E aqui ele monta Tem todas as segreditas Vamos ter o creme de tartufa É, o meu tem Mozzarella Então tem uma coisa preta, será? Ah, eu acho que é o teu É, eu acho que é o meu É O teu é esse de cá, amor É, né? É, ele vai fazer lá o dele Fecha só É só saber cortar assim Sem cortar a mão, né? Ok Então tá mais bonito que o meu Vou querer o teu Olha lá o pão, mano É, ele vai fazer lá o teu Consegue pegar? Aham. Graças. Graças a ver, né? Vamos lá vir. A gente vai pra onde? Lá dentro. Vai vir. Aí o Sanduba, Carol, pediu dela, pediu o meu. Eu gostei, gostei. Carol achou o pão meio duro. Mas é bom. Sempre tem fila. Sempre tem fila, o bagulho socado direto. É bem antigo, né? Só não sei de onde que é. De quando que é. Espera, amor. Olha isso. Olha. Ah, tá linda. A chama, a ponte. Acho que é aquela lá, gente. Tem outra aqui, amor? Pra cá? Amor. Tem outra pra cá ou é essa aquela ali? É só aquela lá. É só aquela lá, amor. Aqui não tem. Vamos lá? É só aquela lá, amor. Tá um ponte parecendo um velho ali? Uhum. Tem ali, ó. Mas não é aquela ali. Deixa eu ir pra ali, ó. Ha! Que linda! Que lindo, né, amor? Parece meio que pavia, né, amor? Tinha essa ponte. Olha lá o presente. Olha lá o presente que tem ali no meio da... Bonito. Só a religião aqui, eu acho, pra cá, amor. Exato. Vamos pra lá? Vamos voltar, é. Tudo isso aqui é só coisa de joias, né, amor? Tem joias. Porque joia é boa, né? Eu acho que é, pelo menos, né? Tem até uma polícia ali parada no meio. Caraca. Que legal, amor, amor. É o antigo centro, o Bruno falou, né? Não, não, graças. Chato aqui que um monte de gente vem oferecer... Bota as caras na sua mão, né, amor? Aham. E aí... Depois você tem que apagar, né? Não pega. Não pega. E aí os caras vêm junto com os caras. Pra pegar suas fotos, a coisa que te dá, né? Nossa. Vamos. Olha que linda, amor. Que linda, amor. Vamos pra casa, né? Pra casa, né? Olha a Louis Vuitton ali, amor, na frente, ó. Louis Vuitton. O Gabriel falou que a gente tá no Harry Potter agora, né, amor? Beco diagonal. Qual que é? Beco diagonal. Qual que é? Olha, quero um pote de Nutella ali, ó. É crepe aqui, amor? O que que tem aqui, amor? Eu, 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 eu não sei. Vamos lá. Esse é nosso quarto. Falem, amor. Que tem depois de três anos pra conseguir entrar. É muito alto, olha só a vitória, o teto, tá vendo o tamanho da luminária ali? Ó, pediram um pãozinho tost, com avocado, suco de laranja, desmantido aqui amor, tu pediu? Eu sei que tem banana, amora e leite de amêndoa. Eu to de jejum, to com jejum na verdade, vocês estão de jejum, esperando o meu, o meu é gordíssimo, o deles é fitness. Viemos aqui agora experimentar, meu senhor. Vai dar merda, vai dar merda. Olha aí galera, agora estamos esperando para almoçar, acabamos de entrar no restaurante aqui, Zaza, tratoria Zaza. Normalmente está socada, mas que é uma segunda e acabou de abrir. Olha que lindo, restaurante bem local daqui. É, normalmente tem que fazer reserva para as pinturas, é muito bonito. Agora vamos começar a pedir as paradas. É muito bom ou não? É isso. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Por favor. Ó, a Vi já tacou o dela, que é um espaguete bolognese. O teu é um o que mais? É penne e pomodoro. Penne e pomodoro. E o meu é um pappardelle com carne de pato. É isso aí. Vamos mudar ali. Tchau.